Música Verde Globo apresenta Missão Secreta Cinco dias Vuelo 12 de Londres Está chegando A próxima Qual a natureza de sua visita? Eu sou turista Importa sem retirar seus óculos? Claro que não Obrigado Um momento Meus parabéns Uma excelente falsificação O senhor está enganado Não, não Você está enganado Você está presa por entrar ilegalmente em Portugal Quero me dizer porquê? Descobriremos Vamos, vire para cá Por que você veio a Portugal? Eu já lhe disse Estou precisando de asilo político Liberdade É estranho que não tenha mencionado isso na alfândega Eu estava com medo Eu acho que é porque você não estava querendo chamar a atenção Eu já disse Eu sou um enfermeiro Um de nossos submarinos de reconhecimento esteve sendo testado no Mar Negro Por razões de segurança, é claro, ele não tem transmissões de rádio em ondas curtas Mas, este homem Stephen Fuller Um de nossos agentes Estava monitorando o submarino na costa búlgara Ele estava em contato com eles Quando o submarino perdeu a força e afundou A tripulação ainda está viva São 120 homens Nós temos que chegar lá antes que esgote o ar Stephen Codificou sua localização no microdisco E o entregou a Kátia Durkova Ela nos contactou e pegou o primeiro avião que conseguiu E foi para Portugal E Danny ficou de encontrá-la e pegar o disco E você sabe o resto Quanto tempo temos? De acordo com os técnicos, restam cinco dias E o que vamos fazer? Tirá-la de lá? Não daquela prisão Nós temos que infiltrar alguém Rede Globo apresentou Missões Decretas